Rapariga de rapaz, as patas bailaram Se a foto não me cagar, já vamos ver como o que há É ouvir os políticos e mais coisas que eu digo Pra ver aquelas patas, não mais subindo Desde o que estou bem depois, só daqui deve-se cantar Mas só do que só chega, eu não já quero dançar Eu indo ao bailo aqui, esta noite vai comigo Agora que eu deixo lá no bailo, a energia Este galo que estava no fim, parece ser minha Até para cima, a moça é fantasia, a moça é fantasia A moça é fantasia, a moça é fantasia Até a boela que adora, se o quarto da manhã A igreja é para a hora A moça é fantasia, a moça é fantasia, a moça é fantasia E deixo a foto não me cagar, só daqui deve-se cantar Só do que só chega, eu não já quero dançar A moça é fantasia, a moça é fantasia, a moça é fantasia A moça é fantasia, a moça é fantasia, a moça é fantasia A moça é fantasia, a moça é fantasia A moça é fantasia, a moça é fantasia, a moça é fantasia Vamos em que pareci, até o meu rei, a voz, a trufa do Anacá Para criar, quer parar, ele vai achar o mundo E nem para a companhia, para o que me faça Vamos em que pareci, vamos em que pareci Até o meu rei, a voz, a trufa do Anacá Para criar, quer parar, quer parar, para o que me faça